Seja bem-vindo ao canal Espaço das Carnívoras. Hoje eu vim trazer para você como nós vamos fazer para semear aquelas sementes de dioneia. Lembra do vídeo lá de polinização da flor da dioneia? Então, dá uma olhada aqui como elas estão. Essa aqui é uma haste de B52. E a gente vai ver aqui agora como é que faz para poder estar colhendo e fazendo a semeadura de todas essas sementes. Aqui você nota que a planta ficou um tanto debilitada devido ao tamanho da haste, o tanto de flor que ela deu e por estar aí demandando energia para poder gerar toda a sua posterioridade. Então, vai de você decidir se você quer ou não deixar sua planta ou se você pode ou não deixar sua planta flore. Se ela estivesse debilitada no momento que a haste estivesse surgindo eu ia lá e podaria a haste. Mas ela estava muito forte, muito grande. Então, ela aguentou dar todas essas flores. E agora sim, eu vou poder fazer a poda e ela vai voltar se recuperando dessa haste e até mesmo dando várias outras mudas. Lembrando o seguinte, é sempre importante você deixar um backup da sua planta favorita ou de qualquer outra que você for mexer. Exemplo, essa aqui, essa B52, eu deixei 5 backups dela daquela vez que eu separei o rizoma. Então, eu posso trabalhar ela tranquilamente porque a genética dela está bem segura, está bem tranquila nas outras que estão guardadas. Bom, então aqui a gente tem a nossa B52. Aqui a gente vai precisar de um pedaço de papel para que as sementes não saiam voando por aí, né? E um alicate de poda. Ou uma, pode ser também uma tesoura, não tem problema. Mas eu prefiro muito esse alicate de poda que inclusive tem disponível para compra lá na minha página do meu catálogo. E ele é muito bom para poder podar nepentis e qualquer outro tipo de planta. Só tem que tomar cuidado com o seguinte, ele é muito afiado. Então, se você colocar o dedo acidentalmente aqui, ele corta mesmo, porque ele é feito para galhos. Bom, vamos lá. Corta bem na base da planta. Uma dica que eu dou, sempre cortar as cápsulas de semente mais próximo da parte de cima. Por quê? Dá para reaproveitar a haste para fazer um haste cutting, por assim dizer, né? Que aí você corta a haste, espeta ela no musgo e daqui dessa base, dessa pontinha aqui, podem nascer diversas outras mudas. Se eu não me engano, eu já ensinei isso em outros vídeos. Bom, como que eu sei que a minha cápsula está com semente? aqui, nenhuma delas está apresentando a característica de estar germinada, né? Essa é a forma que ela deve estar. Essa aqui eu colhi de BCP-Z9 e ela deixei agir naturalmente. Então, inseto, mosquito, eles vieram polinizando e deu muito certo. Já essa B-52 aqui, eu acho que a chuva atrapalhou um pouco, porque aqui na minha região teve muita chuva, então a chuva acaba levando o pó lá embora. Isso acontece, é natural. Então, a gente vai esmiuçar aqui agora essas cápsulas para ver o que a gente consegue retirar daqui. Bom, feito esse processo, a gente pode ver aqui que, infelizmente, não saiu nenhuma semente viável. Não saiu absolutamente nada. Então, como eu falei, há o caso de você ter sucesso fazendo a polinização e também a chuva pode atrapalhar. Então, aprendemos que sempre que você quiser ter sementes, você deve reservar a planta, fazer uma cobertura com tela mosquiteira ou colocar embaixo de uma bancada, onde pegue sol durante o dia e os momentos de chuva não pegam a chuva tão forte. Ah, mas a planta não pode pegar chuva? Pode, com certeza pode e deve. Mas, no caso dessa B-52, ela acabou não tendo sementes viáveis, ela acabou não sendo polinizada. Então, acontece. Porém, todavia, no entanto, algumas outras aqui deram sucesso. Essa heterodoxa, por exemplo, foi colhida no dia 12 e aqui nós temos, ó, essas gotinhas. Parecem umas gotinhas d'água pretinhas. Então, ela me deu algumas sementes e vão ser essas aqui que a gente vai plantar. Aqui tive também algumas típicas. A típica daquele vídeo de polinização. Ela deu bastante semente. E a que mais deu semente aqui foi a que eu nem olhei, deixei lá na chuva, no tempo, ó, colhidas. Entre o dia 3 e o dia 15. Olha o tanto de semente que ela me deu. Que é a BCP-19. A gente vai usar, então, a heterodoxa para poder semear. E vamos usar também as típicas. Porque aí a gente consegue ter uma base de tempo para ver se tem diferença de tempo de crescimento, de germinação, entre um cultivar e uma típica. Lembrando que esse assunto de semente de... Ah, semente de cultivar é típica ou é o cultivar? Isso aí eu vou deixar para um próximo vídeo, onde eu vou detalhar certinho o que é e o que não é. Tá bom? Porque é um assunto extenso e gera aí bastante discussão no meio das carnívoras. Então, vamos lá. Um detalhe interessante. Sempre que for colher ou germinar sementes, coloque uma etiquetinha com a data para assim você ter uma noção do tempo que leva para crescer, do tempo que leva para sair da semente. E aí você marca com lápis, etiquetinha feita com embalagem de margarina. É excelente. O tempo não tira o grafite. Esse aqui, dia 27 do 1, foi o dia que eu plantei. Nós estamos no mês de novembro e olha como elas estão. Então, eram sementes de Giant Ono, da Flora Ono. E elas estão indo muito bem. Aqui saiu uma vermelhinha. Caramba, interessante, né? E a outra está bem parrudinha em um ano. Agora é esperar para ver se alguma delas vai puxar a característica da Giant Ono. Tem outras aqui também, todas germinadas. Todas do mesmo lote. Tem aqui, essa aqui está bem bonita. Agora é só aguardar. Bom, aqui a gente vai para o primeiro método de semear as dianéias. É um método que dá certo para mim. Tem outros métodos que a gente vai fazer junto aqui também. Mas praticamente todos eles incluem o mesmo processo que é o que a gente vai fazer daqui a pouco, que é ferver o musgo de esfagno. Para tirar impureza, bactéria, esse tipo de coisa. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou bater no liquidificador, essa quantidade aqui, para ele ficar meio pastoso. E aí eu tiro esses pedaços aqui, evita que a semente caia no meio, que aí atrapalhe na hora de receber luz. E é um método que, como eu disse, funcionou para mim. Bom, aqui a gente tem já batido. Uma dica, coloca água, bastante água, para ele poder conseguir bater bem, tá? Senão ele acaba estragando o liquidificador. Se minha mulher ver esse vídeo aqui, acho que ela vai ficar um pouco brava. Desculpa, amor. Bom, coloca toda a mistura na panela. E a gente vai fazer o seguinte, vai deixar ferver de 15 a 20 minutos, para poder matar todas as bactérias. Aqui eu vou colocar um esfagno sem estar batido, também fervendo, para tirar todas as bactérias. Ah, mas realmente é necessário fazer isso? Repito, não é necessário. Há quem cultive direto, sem precisar ferver, sem precisar bater, sem precisar fazer nada. Mas esse é o procedimento que dá certo para mim, no meu cultivo. Ok? Então, bora lá. Bom, o que nós vamos precisar para poder fazer todo o processo? É uma bandeja de bolo, embalagem de bolo. Isso aqui você encontra em casa de embalagem. Copinho, 50 ml. E com os seus furinhos embaixo. Aqui o que eu fiz? Cortei com a tesoura, a quina deles. Por quê? Porque eles vão ficar em contato com a água. A gente vai colocar a água ali dentro. Vai ficar naquela parte branca. O limite da água. E aí vai, por capilaridade, o esfagno vai umedecendo e mantendo as sementes bem úmidas. Em cima aqui, para ter uma circulação de ar, a gente vai fazer os furinhos bem aqui nessa parte chanfrada aqui. E não precisa se preocupar com a chuva, porque não vai alagar as sementes lá embaixo, tá? Então, sempre fazer os furinhos aqui. Se fizer muito furo, vai tirar a função de manter aquecido, abafado. E aí não faz a função da estufa. O musgo já está fervido. Olha aqui como é que está a consistência dele. Parece uma pasta. E esse aqui, ele perde realmente a coloração. Não se preocupa, tá? Depois ele brota novamente. A fervura, é... Dá um pouco de... É... Tira a capacidade dele brotar. Mas algumas vezes, alguns pontinhos aqui acabam brotando novamente. E aí agora a gente vai colocar nos copinhos e colocar na estufinha. Com os potes devidamente com o musgo. Aqui estão as etiquetinhas. A gente vai colocar aqui o nome e a data que a gente está fazendo o procedimento. Aqui as sementes. Então, vamos lá. Aqui já estão todas plantadinhas, né? Todas as sementes aqui, ó. Z9, heterodoxa e a típica ali atrás. Dá pra ver aqui todas as gotinhas em cima. E ali no musgo sem triturar, dá pra ver também algumas gotinhas em cima. Bom, desse método aqui eu consigo visualizar melhor o que está germinando e o que não está germinando. Aqui eu separei um mix de sarracênia. Tem bastante semente de sarracênia. Sarracênia já estão estratificadas. Passaram um bom período aí dentro de uma geladeira de quem eu adquiri. É super de confiança. Então, eu nunca germinei sarracênia. Aqui vai ser um teste. Uma dica que eu dou é, depois de jogar as sementes, a gente dá uma borrifada pra semente sentar no musgo. Senão elas ficam voando, viu? Ali, quando eu joguei. Então, pra elas dão aquela assentada no musgo, a gente solta um pouquinho de água em cima. Pra elas não ficarem soltas. Bom, a partir daqui, vamos colocá-las na estufinha e aguardar a germinação. Aqui já estão todas na estufinha. Olha lá. Estufinha de forma de bolo, furada em cima. Elas lá, já coloquei água embaixo. Vou deixar as de sarracênia no mesmo ambiente. E onde é esse ambiente? Não pega sol pleno. Nesse ambiente aqui pega bastante luz, muita luminosidade. E vai pegar o sol das 15 horas até as 18. Que ele se põe pra lá. Então, vai pegar todo o sol da tarde aqui, sem estar muito quente. Vai mantê-las aquecidas e a estufinha vai mantê-las bem úmidas. Então, agora é aguardar e ver se vai dar tudo certo. Lembrando que a taxa de germinação é em torno de 30%. Então, de 10 sementes, pode germinar aí 3. Porém, como elas estão bem frescas, a taxa sobe exponencialmente. Então, vamos esperar aí que todas elas germinem. Fechou? Bom, não deixa de se inscrever no canal. Deixe seu comentário aí. Solta o dedo no like. E corre lá no Instagram, arroba Espaço das Carnívoras. E siga a gente pra estar por dentro de todas as novidades. Ativa o sininho, pra sempre que lançar um vídeo novo aqui, você tá por dentro de tudo. Tá bom? Acompanha aqui, porque a gente vai postar o resultado dessas sementes logo logo. Um grande abraço e tamo junto. Tchau. 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 Tchau.